Um carro que vai de 0 a 100 km por hora em apenas 7 segundos. Um especialista mostra a potência do carro que matou Cristiano Araújo. Na hora da tragédia, o veículo estava a uma velocidade de 179 km por hora. Mas um outro laudo da polícia técnica, que deve sair ainda esta semana, pode apontar as causas do acidente. Confira agora mais detalhes nessa reportagem. O carro viajava em um veículo como este, um Land Rover Sport, modelo da marca de luxo inglesa Land Rover. O carro custava cerca de 408 mil reais. Ele acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 7 segundos. A velocidade máxima pode chegar a 210 km por hora. Um dos veículos mais seguros do mundo. Além dos dois airbags frontais obrigatórios por lei, o carro possui outros cinco, incluindo os laterais. que ajudam na proteção dos passageiros no banco de trás. Itens que não substituem o cinto de segurança. Se Alana e Cristiano Araújo estivessem de cinto, a tragédia poderia ser evitada. As centrais, que funcionam como uma espécie de caixa preta, ficam distribuídas em vários pontos do veículo. O equipamento pode precisar as condições do carro em movimento. Ele capta informações do carro online, principalmente de velocidade, posição de aceleração, número de marcha engatada e a trajetória do carro. Você usa os sensores de aceleração lateral, que medem força G e a direção que o carro está indo. Através disso, ele gerencia a maneira como o carro se porta na pista. Esta semana, saiu um relatório técnico da Land Rover, fabricante do veículo Land Rover, do cantor Cristiano Araújo. O documento, produzido na Inglaterra, revelou que no instante do capotamento, o carro estava a 179 km por hora. O dado ficou registrado na caixa preta do veículo, cinco segundos antes do acionamento dos airbags. O acidente fatal aconteceu na madrugada do dia 24 de junho, na BR-153, quando o sertanejo voltava de um show em Itubiara, no sul do estado. A namorada dele, Alana Moraes, de 19 anos, morreu na hora. Os dois teriam sido arremessados para fora do veículo. De acordo com a Polícia Civil, o documento colabora para as investigações, mas só um laudo pericial vai esclarecer as causas do acidente. Esse relatório que foi encaminhado para nós, ele serve para corroborar todos os elementos que a Polícia Civil tem colhido ao longo da investigação. Para que nós possamos concluir as investigações de fato, é necessário os laudos do Instituto de Criminalística do Estado. Agora esses laudos que o senhor está esperando, eles vão apontar a velocidade e o que mais? Vão ser feitas análises nas rodas, nos pneus e no local do fato em que ocorreu o acidente. O veículo em que estava o cantor Cristiano Araújo capotou exatamente aqui, no quilômetro 614 da BR-153. O carro foi parar ali no canteiro central. A velocidade permitida para esta rodovia é de 110 km por hora. Se ficar comprovado que o motorista dirigia acima desta velocidade, ele pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em depoimento, o motorista Ronaldo assumiu estar acima da velocidade permitida. Contou que perdeu o controle da direção do veículo depois que um dos pneus estourou. A tragédia aconteceu 21 minutos após a parada em um posto de combustíveis, a 57 km do local do capotamento.